A imaterialidade do movimento, dos sons e dos sentimentos da arte ancestral e ainda viva no estado foi escolhida como a primeira exposição do Centro Cultural do Ministério Público. É de suma importância porque mostra que a capoeira no Maranhão, apesar da morte do mestre Patinho, da morte do mestre Osamor, continua viva. Mestre Patinho faleceu em 2017 aos 64 anos. Apaixonado pela cultura e pelos sons, colecionou elementos relacionados não só à capoeira, mas a tribos indígenas e tudo mais relacionado à musicalidade. O objetivo da exposição é deixar viva a memória de Mestre Patinho para toda a população, maranhense, brasileira. Na galeria, a cada 15 dias, novas exposições devem atrair o público a um contato mais íntimo com a cultura maranhense. Nós queremos formar agentes de cidadania, nós queremos fazer com que nessa juventude possa ter o promotor do amanhã. O espaço também é composto por dois setores dedicados à memória do Ministério Público. Neste aqui que é multimídia, a linha do tempo da instituição leva os visitantes para uma viagem no tempo. Na parte chamada antiga, verdadeiras relíquias, como a máquina de escrever e antigos móveis do gabinete do Procurador-Geral da Justiça do século XVIII. Para saber da cultura do Maranhão, para saber da história do Maranhão, isso tudo perpassa pelo Ministério Público. E esse centro de arte, esse centro cultural foi exatamente pensado para isso. Quem já visitou o espaço garante que o passeio vale a pena. Indispensável na vida de um ser humano, de um cidadão, com certeza, a riqueza intelectual.